A Croácia segue na Copa do Mundo da Rússia. A seleção superou os donos da casa na disputa de pênaltis e vai às semifinais. Os russos abriram o placar com Denis Cherishev aos 31 minutos e André Kramaric deixou tudo igual 8 minutos mais tarde. A igualdade após 90 minutos levou a partida para a prorrogação, que mais uma vez viu a rede balançar dos dois lados. Domagoi Vida fez 2 a 1 para a Croácia e o brasileiro naturalizado rússio Mário Fernandes deixou tudo igual. Nos pênaltis, os croatas venceram por 4 a 3 com o gol decisivo de Ivan Rakitic. A Croácia disputa na próxima quarta-feira uma vaga na final contra a Inglaterra. A Croácia disputa na próxima quarta-feira uma vaga na final contra a Inglaterra.